Pois é, a gente estreou Fast Ten, o Velozes e Furiosos 10, num misto de aprovação e desaprovação. Pois é, no próprio Room Tomatoes, ele tá na base de 59%. Mas afinal de contas, o filme é tão ruim assim, será que a série já ficou exaurida? Será que ninguém aguenta mais Toretta e companhia? Pois é, hoje aqui, agora você vai ficar sabendo de tudo. Enchanté. Quem entendeu, entendeu. Bora lá. Amo moa. Fala, galera. Beleza? Eu Desson Silva, notícia da trilha. Bora pra notícia. Mas pera lá. Antes disso, dá essa moral? Inscreva-se no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? É só você se inscrever no canal. O canal tá crescendo e é graças a vocês que assistem nos shorts. É, é. Todo dia tem shorts com informação. Um minuto de informação quentíssima que eu consigo com os meus insiders e trago direto pra vocês. Então, pra vocês não perderem, inscrevam-se aqui no canal. É rápido. É só escrever aqui do lado, tá? Não é só isso. Tem que ativar o sino. Por quê? Porque o sino, todo vídeo novo que subir na plataforma, o YouTube, né, YouTube? Não. Ele vai te notificar e você vem assistir. Bora lá pra notícia. Pois é, gente. Foi lançado Fast Ten. Pois é, velozes e furiosos. E lá estava a gente no cinema assistindo o super-herói de Adamantio Regenerativo. Que é aquele, gente, pelo amor de Deus. Aqueles caras, eles não são puros, não, gente. Não são puros, não são puros. Porque, meu irmão, o cara cai, o cara cola pra lá, o carro bate. Meu Deus do céu, que eu preciso saber do que é feito aquele carro. Que eu fiz até um short falando que o carro só pode ser feito de vibrânio com motor de Adamantio. Ou vice-versa. Porque o carro se arrebenta todo e continua andando. Sai da frente, satanã! Mas, pois é, gente. E o filme, ele é a primeira parte de duas. Sim, que, entre aspas, aparentemente vai encerrar a saga de Velozes e Furiosos no cinema. Aparentemente, por quê? Porque o próprio Vin Diesel, aspas, Dominique Torrento, já falou que vai ter um spin-off que eu tinha dito lá atrás no início do canal. Com a Letty e só de mulheres. É, vai ter um spin-off só de mulheres. Fast and Furious X. Pois é, elas que vão mandar. Ah, vê lá, lemora. Pois é, parceiro. Além disso, vai haver uma outra continuação do Hobbit lá. E o nosso querido lá, o The Rock, com o Jason Stanton. Vai ter também mais um filme. E tem algumas coisas aí, um murmurinho aí, falando que alguns personagens vão ganhar spin-off. Eles não vão falar quais são os personagens, porque a gente já sabe, como eu disse num short, que a família, se você já viu o filme, já sabe que a família vai ter baixa. Vai ter baixa tanto no primeiro quanto no segundo. Porque o próprio diretor, Leterrier, ele veio a público falar. Preparem os lenços, porque quem gosta da família, vão haver mortes irreversíveis. Não é aquela história lá do Han, não, né? Que a gente ficou lá, quando viu o carro explodindo, o Jason Stanton. Você vai ver que é o sol. Não é isso, não. Não vai ter reversão. Ah, e você já sabe lá no final quem apareceu. Pois é, não vai ter isso não, papai. Aí se, ó, acabou caixão em vela acesa. Pois é, gente. Mas vamos falar do filme. Pois bem, Velozes e Furiosos 10 nos traz ali a família novamente, né? A família do Torreto. Torreto e família lá, tentando viver a vida normal, como qualquer pacato cidadão. Só que ele recebe uma visita da pessoa que é ruim, mas é ruim, ruim. Vou falar pra você ver o filme. E aí essa pessoa fala, hoje eu conheci o Diabo. E o Diabo é quem? Quem é o Diabo? E o Diabo é ninguém mais, ninguém menos que Jason Momoa de trancinha, papai. Enchanté. Pois é, papai. Tá lá o vilão do Jason Momoa cheio de trejeito. Ah, papai, deve ter ganho muito dinheiro, hein, Momoa. Vou te falar, quem te viu, quem te viu. O Aquaman, parceiro. Tá lá o Aquaman cheio de trejeito. Rapaz, eu fiquei olhando aqui e falei assim, rapaz, eu pensei que vinha um vilão raiz e eles me trouxeram um vilão Nutella. Já começou aí. E ó, já vou dizer pra vocês, isso não é spoiler não, isso é um aviso, ó, chega mais. Isso é um aviso de parceiro. Vai pro cinema, procura uma caixinha ali do lado, tira, bota lá e vai assistir o filme. Saiu, pega e bota de volta. Ou se você for um mais evoluído, liga e desliga. Porque meu irmão, é mentira dar com pau, parceiro. Putz, eu nunca vi um filme tão mentiroso na minha vida. É? Ah, tô cansado, velho. Meu Deus do céu, até o Forrest Camp, ele perde pro Torreto. Meu irmão do céu, Veloz e Furioso, é um espetáculo de CGI. Meu irmão, acho que a Marvel tem que aprender, hein, como é que faz um CGI decente, que aqueles carros ali, putz, desgrila, hein. Mas meu irmão, é um espetáculo. Você vai pagar pra se divertir. Como eu falo, desliga o cérebro e aproveita a viagem. Não fica naquela de, pô, o roteiro é cheio de fura, irmão. E tem umas subtramas que atrapalham muito o andamento da história. Eles, é aquele negócio que o pessoal acha que é legal, né. O A, o B, o C e o D. Aí daqui a pouco o A com o D. Aí o C, parece que você tá fazendo, meu irmão, prova de física, parceiro. O A mais B mais C mais Y igual a E. Meu irmão, faz o simples, faz uma coisa coesa e reta. Eu acho que isso é o que a crítica tá mais batendo no filme. É o roteiro cheio de imperfeições, cheio de furos. Gente, eu não sou crítico de cinema, não. Eu sou uma pessoa igual a vocês que tô dando aqui a minha opinião, que pode ser relevante ou não, entendeu? Mas é o que eu acho. E se você tá assistindo o vídeo, você comenta aqui o que você achou. Você concorda comigo ou discorda de migo? Tô, porra, fala sério, irmão. Aquele carro que caiu do avião. Meu irmão, a coluna tinha ido pro beleléu. Meu irmão, o eixo do carro tinha arrebentado. O carro cai em cima dos outros, meu irmão. E o carro ainda sai dirigindo legal, parceiro. Que isso, meu irmão. Mas é como eu falei. Se você tiver com o cérebro ligado, como eu estava, por isso que eu tô te dando esse bizu pra você desligar o cérebro, você ia ser mais crítico como eu fui. Se você for só pra curtir a viagem, pô, irmão, vão ser aí duas horas que você vai, ó, e o final não sai sem ver a cena. Porque tem cena pós-crédito. Tem uma pessoa lá. Vou falar mais nada não. Tem uma pessoa lá. Pois é, tem uma pessoa lá, entendeu? Tem uma pessoa lá. Vamos lá, gente. Se você tá afim de diversão, vá assistir Velozes e Furiosos. Vá ver Torrento, vai ver Letty, vai ver Roman, vai ver todo mundo que tá todo ramo, vai ver que tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Não vou dar spoiler. Tá todo mundo lá. E vou te falar, hein. Esse vilão do Jason Momoa vai dar o que falar, parceiro. Pessoal, tem uns hate que estão pau da vida por causa da interpretação do Momoa. Eu acho que podia ser menos, mas, pessoal, foi assim que tava escrito o roteiro. Não me comunicaram, não pediram a minha ajuda pra escrever, então não posso fazer nada. Quando o Letterrier tava gravando, ele não me ligou. Se tivesse me ligado, eu tinha mudado alguma coisa. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Mas o que a gente vai ver é exatamente um jogo de gato e rato entre Dante e Torrento. Sim, onde a família de Velozes e Furiosos, infelizmente, vai ter as suas baixas. Pra você que ficou até agora, vai ver o filme, veja, desliga o cérebro, veja, aproveita a viagem, e depois vem aqui comentar se você concorda comigo ou discorda de migo. Ó, aqui é quente, hein? Pois é. E mais, inscreva-se no canal, dá essa moral, tá chegando aqui pela primeira vez? Como eu falei lá no início, essa moral, a gente tá chegando a quase 9K. E se você se inscrever, vai ajudar a caminhada a ser mais rápida, tá certo? Então, ó, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, sim, porque o sino ativo, todo vídeo novo que subir na plataforma, né, YouTube? O YouTube, ele vai te notificar e você vai poder vir aqui assistir, tá certo? Então, vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo. No caminho, eu explico. Puta, que mentirada, papai.